Bate a saudade e a solidão Quando escuto a nossa canção Toca por aí Meu mundo está grilhado de canas voar Lá se o pó que você não está Juntinho de mim Por nosso amor eu largo tudo e vou mais além Além, além, além Toque loucura, pegue a pena por você, meu bem Meu menino coração foi de uma copa do seu chão Te chamei O coração foi que mandou é te chamar O coração, a gente tem que escutar O coração, foi que mandou é te chamar O coração, a gente tem que escutar O coração, foi que mandou é te chamar O coração, a gente tem que escutar O coração, foi que mandou é te chamar O nosso amor eu largo tudo e vou mais além